E você se lembra de uma tapeçaria que o teto e o muro desabaram em Rio Preto na última quinta-feira? Pois é, hoje o pessoal começou a retirar os escombros do local. Um dos proprietários mandou pra gente essas imagens, dá só uma olhada, o pessoal, retirando aí pedaços de madeira, telhas e o que restou da tapeçaria. Segundo o Corpo de Bombeiros, o prédio é antigo e as últimas chuvas podem ter contribuído para o desabamento. Bom, apesar dos estragos, por sorte, as vítimas tiveram só ferimentos leves.